Agora primeiro para os destaques internacionais. O Banco do Povo da China deixou as principais taxas de juros inalteradas dois dias após a revelação de que o PIB, o Produto Interno Bruto do país, avançou 3% no ano passado e que foi o pior desempenho desde 1976. Em comunicado, a Autoridade Monetária Chinesa informou que a taxa de juros de referência a empréstimos para um ano seguirá em 3,65%. Enquanto a de cinco anos foi mantida em 4,30%. Bom, e economistas que participaram no Fórum de Davos afirmaram que a reabertura da China pode impulsionar o crescimento global sim, porém líderes empresariais, políticos que estão ali preocupados com o potencial de impacto inflacionário com essa reabertura. A decisão da China de voltar a receber turistas e também facilitar viagens de quem está no país ao exterior foi um dos temas mais discutidos neste encontro de Davos que se encerra hoje. Segundo o ex-presidente do Banco Central da Índia, se a demanda chinesa por outros bens começar a aumentar, se isso criar uma pressão maior sobre os preços da commodities, como por exemplo o gás natural. Grande problema na Europa se a demanda chinesa por gás natural aumentar porque as fábricas, suas famílias exigem ali mais eletricidade, então vai pressionar o gás da Europa porque o gás natural está competindo sim com os mesmos mercados de gás natural líquido, segundo a ministra da Índia. Inclusive a pressão inflacionária da reabertura da China também foi tema de um dos painéis ali que o Banco Central Europeu da Cristine Lagarde participou hoje pela manhã no Fórum de Davos.